Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o Reginaldo Barros. O que aconteceu com o Reginaldo Barros? Saiu da agência do trabalhador e assumiu uma outra pasta, vamos falar assim. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris? Um grande abraço a você, obrigado novamente por estar aqui nesse programa maravilhoso. Os nossos telespectadores, todos estão perguntando o que aconteceu com o Reginaldo, saiu da agência do trabalhador e assumindo a diretoria de trânsito, a Omutrans. Foi a convite do próprio prefeito. Sim. O prefeito esteve na agência com a aposentadoria da Janês e ele precisava de alguém que tinha conhecimento para o órgão. E como eu já estive como diretor em 2009 e 2012, na época do então prefeito Márcio Silva, e ele falou, Reginaldo, tenho uma missão para você, você aceita? Quem tem, juiz obedece, né? Claro, com certeza, acabei aceitando, né? Esse novo desafio, vamos dizer assim, deixando a gerência da agência do trabalhador e assumindo, então, a diretoria da área de trânsito. Só que também você já tem uma boa experiência, né? Já passou por lá? Continua do mesmo jeito? Já passei por lá. Ou mais problemas? Não, é bem, hoje uma estrutura imensa, inclusive eu quero fazer justiça ao Tamires, né? Tem o Eliseu Vital, que é o nosso secretário, e também a Janês, né? Que era a diretora, que fez um excelente trabalho, né? Tem muitos projetos em andamento, né? Que o Eliseu e a Janês vinham trabalhando. Isso que é importante, a gente vai dar continuidade e melhorar algumas coisas que precisam ser melhoradas. Mas hoje é totalmente diferente da minha época de 2009 a 2012, né? E hoje a estrutura é gigante. Naquela época nós trabalhávamos em quatro pessoas, hoje a gente tem cerca de 40 funcionários, né? Entre equipes da sinalização, hoje nós temos a divisão de engenharia, que é da Regina, que é a arquiteta responsável. Nós temos a divisão de transporte, que é o Juracy, que é o responsável. Nós temos a parte ali administrativa, uma quantidade, e precisa de mais ainda, tá? Pra chegar mais alguns funcionários, né? Pra atender aí a população. E sem falar também dos nossos agentes, né? Você pode incluir os agentes também que estão na responsabilidade da diretoria da Almutrans. Ótimo. Você fez um trabalho muitíssimo bom, maravilhoso na agência trabalhador. Não tinha aquele que não elogiava, né? O trabalho. Então, foi um trabalho muito bem feito. E muita gente fala assim, por que ele saiu se estava tão bem lá e um trabalho tão bonito, né? E até eu perguntei pra você antes, qual que era o melhor, né? É como você falou, né? Quem tem juízo obedece. Um abraço aí pro nosso prefeito. A qualquer momento vamos trazer o prefeito também pra vir no programa e falar dessas mudanças todas, né? E saber como que está aí o andamento da nossa cidade, né? Então, vamos lá. Estacionamento rotativo. Então, tem situações que a gente fica se perguntando, né? Volta ou não volta? Pois é. Primeiro, já que você citou a agência trabalhador, eu quero aqui agradecer toda a equipe da agência trabalhador. Nunca eu estive lá por dois anos, né? Graças a Deus. Um tempo, né? Teve muitos que apostavam na época quando fui nomeado. Muitos que falaram, ah, o original não fica 30 dias lá. O que o original não entende sobre trabalho, né? E eu provei pra essas pessoas que realmente, se você não tem conhecimento, é só ir atrás e buscar e colocá-los em prática as ações, né? Então, eu quero aqui agradecer a nossa equipe da agência trabalhador, que é nossa, é do município, né? E desejar boa sorte ao novo gerente, que é o Fábio Parmegiani, que ele continua também com os projetos, com a escola de costura que nós deixamos prontos lá, que ele coloque, né, em prática, pra qualificar aí a nossa população. Então, a partir de agora, a agência do trabalhador está sob o comando do Fábio Parmegiani e toda a nossa equipe lá que faz um atendimento excelente. Na questão do, voltando agora pra diretoria de trânsito, já vinha sendo feito aí um trabalho, né, projeto, inclusive a pedido do prefeito Hermes Cimentel, porque ele recebe as reivindicações, principalmente dos nossos empresários, né? Os empresários, eles cobram há muitos anos, nós tivemos no passado o que aconteceu, a empresa que exercia esse trabalho, essa concessão, acabou sendo interrompida e prejudicando muito os comerciantes, né? A gente percebe por aí a dificuldade pras pessoas encontrarem, eu sempre falo, é o mal necessário, né? Porque não tem como outra alternativa, se não for realmente a implantação do estacionamento rotativo. E o prefeito vem sempre pedindo que seja feito um estudo, porque não é tão simples, não é tão prático assim, é que seja feito um levantamento e que o estacionamento rotativo que foi implantado, que traz, além de tudo, comodidade, né, para as pessoas que estão à procura dos estacionamentos, mas, acima de tudo, também que não seja uma fábrica de multa, né? Isso o prefeito sempre pediu. E aí, baseado nisso... Trabalhar com responsabilidade, né? Com certeza, baseado nisso, nosso secretário Liseu Vital, né, conversando, inclusive nós tivemos, nos últimos dias, uma empresa que esteve aqui, o Morama, ela fazendo a apresentação do sistema dela, né, para o presidente da CIL, o presidente do CIL de Logista, outras lideranças também que estiveram acompanhando a apresentação desta empresa, que, a partir de agora, muitas empresas, né, já sabendo que o Morama tem esse interesse, ela vem ao Morama e fazer a apresentação e aí, baseado nisso, inclusive nós vamos estar também indo em algumas cidades, né, que já tem um sistema que hoje trabalha muito na questão digital, né? Para ser uma ideia, essa empresa que esteve fazendo a apresentação, ela tem um veículo, né, com câmeras, que passa, faz a leitura e aí é importante que o Morama inicia, bem provável que o Morama inicie com um sistema híbrido, que além do digital também tenha aí a questão do cartão, é porque a gente sabe que a região, as pessoas, né, humildes, tem celular, de repente não consegue baixar um aplicativo, né, ou tem conhecimento, mas talvez o celular dele não é adequado, para isso a gente vai ter o sistema híbrido, que é do cartão, e aquele que tem conhecimento, quiser baixar o aplicativo, quer dizer, é um, vai, se Deus quiser, vai vir um sistema moderno para a cidade e que vai trazer comodidade e que não vai ser uma fábrica de multa, realmente é para ter essa rotatividade que o comércio tanto precisa. E as reclamações também, porque lembra, na época, muitas reclamações, né? Muitas reclamações, é... Tomara que essas, que tudo isso, né, essa inovação não venha a trazer tantas reclamações. É, porque inclusive a ideia nossa também é de, hoje você tem WhatsApp, quem não usa o WhatsApp, quase todos acabam utilizando o WhatsApp, né, também tem a questão do Pix, a gente quer trabalhar também na questão de você pode, né, fazer o pagamento ali no Pix. Foi multado alguma coisa? É, na questão do celular, você está na filha do banco, né, é a nossa ideia, você coloca uma hora, aí você vai receber um aviso que está para vencer ali o seu tempo, né? Nossa, tecnologia avançou aí. Bem avançado. E ali na filha do banco mesmo você pode mais uma hora, porque na verdade são duas horas, né? Então, ah, eu vou ficar, vou entrar no banco. Dá tempo quebrado, é hora cheia. 40 minutos, então eu vou colocar uma hora, né, essa é a nossa ideia. Então, ali você, fazendo o cadastro, claro, antecipadamente, cadastrando a placa do seu veículo, cadastrando o telefone, você vai receber esses avisos. E aí você fala, ó, restam 10 minutos para vencer o seu tempo. Aí se você acha que 10 minutos você sai e tira o carro, beleza, senão você acrescenta ali mesmo, em pé ali, não precisa sair para fora. Mais uma hora pode... É, no aplicativo mais uma hora, que seria duas horas. Então, esse é o interesse nosso. A gente vai colocar no projeto, posteriormente será feita uma licitação para que essa empresa assume de imediato aqui uma hora, né? Ótimo. Você não sabe o que vai ser cobrado por hora. Não sabe. Tudo isso vai ter que ser feito, né? Um levantamento. Sim. Tudo isso tem que ser feito custo, né? A gente tem que ver a questão das empresas, que depois vão participar. São várias empresas vão participar aí da licitação. Então, tudo isso é posterior. No momento, agora, não tem como você especificar, né? Dá para a gente ter uma ideia antes, assim, como a gente vai fazer algumas visitas, né? Em outra cidade. Tem cidade que cobra R$3,60 a hora. Tem cidade que cobra R$2 a hora. Então, vai depender muito, assim, da conjuntura. Nada abusivo, né, Reginaldo? É, vai depender muito da conjuntura. Por quê? Quanto mais você exige também da empresa, tudo tem um custo, né? E esse custo será colocado no valor. Mas pode ter certeza, né? Quer dizer, pedido do prefeito que venha para cá, mas também que não faça doer no bolso da nossa população. Bem lembrado. Porque as pessoas reclamavam muito, assim, a gente paga, mas isso acontece, não sei o quê, né? As reclamações. Então, fiquem tranquilos. Além do nosso estacionamento rotativo, nós temos também a questão do transporte público. Daí, como é que está o nosso transporte público, tá beleza? Ninguém reclamando? Que é preciso, né? Inclusive, foi contratado através da Secretaria Sextran, contratado uma empresa, fez um estudo, foi apresentado para o prefeito. Inclusive, para você ter uma ideia, tem um gráfico ali, né? Na época, é 2018, se não me engano, 2019, 2018, né? Acho que eu tinha um rotativo ainda. Ele mostra que com o rotativo as pessoas utilizavam mais o transporte público. Aí, quando o fim do estacionamento rotativo, na época, as pessoas deixaram de utilizar o transporte público, né? Então, assim, acredito que com a implantação do rotativo também, as pessoas acabam utilizando melhor o transporte público. É da mesma forma, mas é o prefeito sabendo que está para encerrar o contrato, né? Da atual empresa que tem a concessão, aqui em Marame. E aí, o prefeito pediu para que se fosse feito um novo levantamento, né? Um formato diferente. O que a gente quer é que, realmente, as pessoas utilizem o transporte público, né? Mas, para isso, tem que ser feito um levantamento, questão de tempo, pesquisa. As pessoas estão sendo pesquisadas, né? O terminal também, a gente tem que receber uma reforma adequada. E essa empresa, preparando, então, esse estudo, e, posteriormente, será feito aí um projeto para já entrar em licitação para esse novo formato do transporte público aqui em Marama. E, pode ter certeza, vai ser um transporte público excelente que atenda toda a comunidade. Ótimo. Voltando um pouquinho ali sobre o nosso estacionamento rotativo, isso vai ajudar bastante também em nossos empresários, né? Porque a reclamação dos empresários, eu vejo o Celso Zolim, o que ele, nossa, que ele bateu nisso. E bate até hoje. Funcionário veio de carro para a empresa, deixa o carro em casa ou deixa longe da empresa, né? Deixe em volta da empresa para clientes. Isso sempre foi, e não só dele, mas de muitos empresários. E daí, como é que vai ficar? Vai melhorar, você acha? Olha, segundo o IBGE, o último agora, acho que não está oficial, mas já divulgou de forma extraoficial, temos 117 mil habitantes, né? Chegamos a 117 mil. Aumentou bem. Nós temos 94 mil veículos registrados somente em Marama. Nossa, cresceu bem. E aí você coloca, Tamires, mais aí uns 20 mil veículos, que é chamado frota flutuante, né? Que são os veículos, os motoristas da região. Sim. Então, por isso que o Mutrans, o órgão de trânsito, o Sestran, vem crescendo, porque aumenta a demanda, porque locais, você não imaginava que precisava de um semáforo, hoje precisa de um semáforo, ruas que você não imaginava, que ali tinha que se tornar uma única. Por questão da, para ter uma fluidez melhor do trânsito, tem que ser transformado em via única, né? Então, pela quantidade de veículos circulando. E, consequentemente, vem também a questão do comércio, né? Como você disse. Então, tem lá o proprietário, a mulher, vem com o carro, a filha vem com o carro, o filho vem com o carro, tem mais quatro funcionários, cada um vem com o carro, vem com a moto. Vamos colocar onde? Na via, aí cria-se aquela falsa ilusão, que você andando na cidade, nossa, o comércio aqui é uma hora mais forte. A hora que você tira o estacionamento rotativo, aí você vê a questão da realidade. Então, você percebe que as pessoas, quando não colocam na frente do comércio dele, colocam na frente do comércio do vizinho. E há muita briga com isso, né? Tem vizinho que vai, tira o seu carro lá, você deixa o carro o dia inteiro lá na frente. Então, acho que falta um pouco nessa questão da educação também, por que quatro carros, dois carros? Não vamos com um carro só, funcionário. Deixa na empresa um, leva o outro. Mas é difícil você colocar esse hábito, né? Você colocar, ter essas pessoas, eles querem sair rapidinho para ir em algum lugar, para o mercado, eu quero ir para casa, eu quero ir de carro, eu quero ir de moto. Então, por isso que há necessidade, realmente, de estacionamento rotativo. A pedido de alguns comerciantes, né? O prefeito solicitou a Cestran, que é aquela, o estacionamento curta duração, que é aquelas vagas verdes, amenizou um pouco, né? A gente percebe que amenizou bastante, ajudou um pouco, né? Os comerciantes também, para que nessas vagas tivesse essa rotatividade. É isso aí, gente. Tem que trabalhar o sistema carona, né? Você levanta um pouquinho mais cedo, dá a carona lá para o José, já passa na casa de outra pessoa, do Pedro, e vai deixando a empresa. Você vai pagar um tanto por mês e o carro só circula, né? E leva uns quatro, cinco para a empresa. Então, eu acho que o sistema carona funciona muitíssimo bem. Com certeza. E que virou moda, né? Virou moda. E tem algumas cidades que funcionam muito bem isso aí, né? Então, eu sei, eu já vi matéria a respeito do assunto. E funciona bem. É só querer se organizar, né? Irregularidades no trânsito de Moarama, Reginaldo, tem muito? Muito, demais. Inclusive, o órgão lá, que pega agora a municipal também, né? No qual o diretor é o Rissato. Então, constantemente, 153, as pessoas ligam para fazer as denúncias, de pessoas estacionadas irregulares. E nós temos nossos agentes. E logo como eu assumi, eu acabei fazendo uma reunião com eles, né? Que a gente quer isso aí, que tenha uma educação no trânsito, que também os motoristas sejam orientados. É que a gente fala, tem que fazer esse trabalho. Quando você tira a sua carteira nacional de habilitação, né? Você é feito ali todo o processo na autoescola, que fala que você não pode dirigir falando no celular, que fala que você não pode dirigir sem sininho de segurança, fala que você tem que respeitar o limite de velocidade, e fala que você não pode avançar no sinal vermelho. Para você ter uma ideia, aqui em Moarama, foram eliminados vários pontos e acidentes em semáforos, né? Com o avanço de sinal, inclusive, mais alguns vão ser instalados, outros locais críticos também, acidentes que vêm acontecendo, porque os motoristas não respeitam, né? Então, a gente pede sempre, principalmente os motociclistas, principalmente as motos, né? Os motociclistas saem um pouquinho mais cedo de casa. Eles saem em cima da hora, eles não respeitam a sinalização pare, não respeitam aí o avanço de sinal. E quando acontece o acidente, lamentavelmente, acaba ocupando um leito hospitalar. É uma consequência muito grave. O custo é alto para ele internado e, principalmente, para ele se recuperar para o exterior. Quem não tem alguém da família ou um amigo que se envolveu em acidentes, quem vive com sequelas? Com pernas quebradas, pernas tortas, o braço, né? Ou, quando não, leva até a morte. Ambutações, é. Leva até a morte. Então, tem que ter um pouco de cautela, um pouco de educação no trânsito, né? Então, assim, a gente percebe, através dos nossos agentes, né? De que aqui, o campeão, né? É o celular, né? Porque, se acha que não, mas cinco segundos ali, que você dá uma olhadinha, uma mensagem no WhatsApp ali, você se envolve num acidente. A questão da falta de cinto, de segurança também, né? Verdade. Então, são algumas irregularidades que a gente acaba encontrando. Pessoas não habilitadas, né? Conduzindo veículo e até mesmo motocicletas. São as campeãs, vamos dizer assim. E a gente sempre orienta, fazem campanhas, né? E os agentes também, a orientação nossa é que tem que ter esse discernimento de cabendo orientação que orienta. Agora, claro, se de repente uma situação grave, não tem como você fazer vistas grossas, não tem como você ser conivente. Aí tem que, cabe notificação. Esses dias, 10 horas da manhã, os nossos agentes se depararam com um carro fazendo zigue-zague, parou para verificar, 10 horas da manhã, o motorista é embriagado. Nossa! Aí, num caso desse, tem que tirar... Passou a noite na festa. De circulação, porque é um risco para ele, né? E também para a vida dos outros. Aí vai ver, fazer o bafô, é embriagado, e tem que cumprir a lei, caminhar para a delegacia, né? Tem que tirar essas pessoas de circulação. Com certeza. É questão de segurança, né? Sempre. Passa a noite na festa, daí sai de manhã e ainda causando muitos acidentes, né? E causando muitos transtornos. E sabe para você ter uma ideia, Tamir? Se você percebe, dá uma olhada quando você vê a imprensa, né? Os sites divulgando um acidente. Você dá um zoom na foto ali, geralmente ali tem sinalização. Tem um semáforo. Tem lá, se olhar, você vê um pare. Você fala, opa, alguém avançou o pare. Opa, alguém avançou o sinal vermelho. Então, assim, é difícil, é difícil você encontrar um local de acidente de que, ó, aconteceu esse acidente aqui por falha de uma sinalização. Não. Se você for lá no local do acidente, tem toda a sinalização viária, mas as pessoas acabam não respeitando e, lamentavelmente, as consequências são graves. Verdade. Você vai abordar mais algum assunto? Tá bom. Não, abordar. Nós vamos falar mais das nossas ações. Nós temos, inclusive, um ponto crítico, Tamir, que as pessoas vêm pedindo, a reivindicação antiga, a questão do semáforo ali, na do Harmonia. Se você passa por ali, que é um trecho ali na esquina do Harmonia, que vai para um condomínio, que vai ali para o lago. Então, nós já iniciamos ali um trabalho de instalação de um semáforo naquele local. Que precisa. Então, o mais breve possível. Nós só estamos terminando algum... Como é que funciona ali, Tamir? As pessoas solicitam, fazem as reivindicações, inclusive, quer deixar aberto aqui, que nós estamos lá para atender. Mesma forma que eu atendia na agência de trabalhadores, quer atender o nosso povo lá também. O nosso prefeito sempre fala, atende o povo. E, na medida do possível, a gente desloca até o local, até porque nós temos o Departamento de Engenharia, que a Regina, com a sua equipe, ela vai no local, enloca, porque é porque nós temos também que respeitar a legislação. Então, tem muitas pessoas que pedem para o benefício próprio. Então, a gente tem que analisar se aquele pedido, aquela solicitação, ela é uma solicitação que, sendo colocada em prática, vai trazer benefício coletivo. Então, nós não podemos trabalhar por um benefício próprio. Vai se auto-beneficiar? Não, tem que ir de uma forma coletiva. E aí, sendo aprovado pela Engenharia de Trânsito, é feito um planejamento e depois sendo executado a obra. Nesse caso, o semáforo ali foi feito um estudo técnico e viu que há necessidade, um fluxo muito grande de veículos naquela região. Então, a gente já está terminando ali ver o que nós vamos resolver na questão da Rua Marialva, né? De que forma a gente vai estar trabalhando ali. Então, em breve estaremos divulgando, mas o semáforo já foi iniciado lá. Outro ponto crítico, conversando com o secretário, já em breve, que é uma reivindicação antiga também, que é aqui no cruzamento da Rua Doutor Camargo com a Flórida, é um local muito crítico, vários assistentes acontecem e ali merecem realmente o semáforo, tá? Então, a gente vem trabalhando para atender e tirar, né, esses pontos críticos para o objetivo também é diminuir os acidentes. Nós estamos trabalhando lá no Conjunto Guarani, que é uma ação do prefeito que é o bairro Limpo, né? Também reforçando a sinalização, que a gente não investe só na área central. A gente também trabalha nos bairros, porque há uma necessidade também. As pessoas pagam seus impostos, então ali eles também transitam, também acontece acidente. Então, nos bairros também a gente está reforçando essa sinalização e fizemos um ótimo trabalho no Conjunto Guarani, né? Um levantamento lá, fizemos algumas mudanças de vias tão importantes para a fluidez do trânsito também nos bairros. Ótimo! Algo mais que você queira abordar, Reginaldo? Fique bem à vontade, porque agora ele está numa nova função e com muita responsabilidade. Não, com certeza. Primeiro, eu quero agradecer, né, você, agradecer toda a sua equipe, para fazer esse convite. Quando você precisar, estaremos aqui à disposição, a gente vai preparar algumas ações também que eu sou muito fã de brides educativas, né? Mesmo voltando às pessoas, sabendo o que precisa, né? Mas você tem que fazer esse alerta. Motorista, você tem que ficar reforçando, né? Então, a gente está preparando também algumas ações importantes. Até conversando com a minha equipe, eu lembro que em 2000 e... Até hoje eu vi algumas fotos, foi em 2011, eu fiz um desafio. E eu quero fazer de novo, se eu estiver no órgão, até setembro, que é Semana Nacional de Trânsito, eu já estive conversando com o pessoal do Corpo de Bombeiros, que eu fiz um desafio na época que eu queria... Um dia sem acidente. Naquela época, eram cinco acidentes... Você lembra? Era cinco acidentes de motos por dia. E nós fizemos um desafio. Pegamos pontos críticos, colocamos carros batidos, colocamos placas, envolvemos rótere, envolvemos o laio, os tiros de guerra, e aí tivemos resultado positivo. Naquele dia, por causa desse barulho com a imprensa, nós não tivemos nenhum registro de acidente. Isso resulta no quê? Só foram, na época, cinco leitos que não foram utilizados. E eu quero colocar em prática, com certeza, em setembro, e que aproveitar que os nossos motoristas tenham essa consciência, realmente, e respeitar as leis de trânsito. É importante, porque você sai de casa, você não precisa se transformar um bicho, não. Vamos com calma, cautela, sem brigar, respeitar o espaço do outro que todo mundo ganha. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Que Jesus te abençoe grandemente, meu amigo. Amém. Até uma próxima. Eu vou para o comercial e eu volto. Chá, chá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho